O Dia da Mudança Versão Brasileira Herbert Richards Felizmente estamos livres Acorda Rita, sai daí Rita, estamos livres Ai, que mau alto, vou lhe dar uma pastilha É bom estar livres depois de dez mil anos Pronto, malvadeza, deixe-me ajudá-la Fale comigo, fale comigo Ai, você me fez tu pensar, seu incompetente Agora sai da frente, seu cara de macaco Não saiam daqui, não Vou perder a festa de chegada Quando vão destruir o planeta mais próximo Irão ver Está um dia estupendo em A Lamenta dos Anjos E nossa saudação vai para her Para a galera do ginásio A Lamenta dos Anjos e sua casa aqui no top Vamos ir fazendo vitamina, her A Lamenta dos Anjos e sua casa aqui no top Olha aí A Lamenta dos Anjos e sua casa aqui no top É, foi você que me ensinou. É isso. Arrasou, Kimber. Obrigada. Oi, galera. E aí, Billy, beleza? Eu acho que eu estou mental e fisicamente preparado para minha primeira aula de Karate. Ah, não, olha quem chegou. O gordo e o mago. E aí, gatinhas, que tal sairmos os quatro, como combinamos? É, os quatro. Sem chances. O que está pegando, hein? Nós somos muito legais. Você se larga do meu pé? Então, me obriga. É, me obriga. É, ele aqui, ó. Você não viu o que a moça disse? Olha, que gracinha. O bailarino está querendo dar uma de lutador. Pode deixar, a gente encara esses dois. Ah, é mesmo? Vamos mostrar para vocês o nosso Karate. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.